O que é isso? Graça! Que que foi, minha filha? Travou o pescoço de novo! A gente vai travar a tua língua, fofoqueira! Deixa! Tô ótima! Que tá ótimo o quê, mãe? Tu falou ainda agora que tava com o pescoço todo torto e não conseguiu virar? Olha, eu te vou virar a mão na tua cara, hein, Brint! Tu me deixa, hein! Coisa chata! A hora que você vai virar o pescoço, eu viro! Então mexe aí! Mexe o pescoço que eu quero ver! Eu vou virar agora o que eu não quero! Graça, minha filha! Não se preocupe com isso, não é que isso é coisa natural da sua idade! Ah, falou novinha, né? Ah, eu sou novinha mesmo! Você podia quase ser minha mãe! Ah, fala falhaçada! Você não exagera, hein, Geralda! Que se eu fosse, tua mãe te dava pra adoção! Entendeu? Essa mulher com uma semana a gente deveria tá falando já, pelo amor de Deus! Amanhã você vai ficar mais velhinha, não é? Que pena! Tu não vai poder participar do concurso! Que concurso? Então, menina, o concurso da rádio aí, em homenagem ao dia da mulher! Vão escolher uma mulher aqui da comunidade pra oferecer uma viagem com a família toda pro exterior! Caraca, mãe, tu podia participar então! Que coisa nossa! Não, não é assim não! Tem que ter 35 anos, porque é por conta dos 35 anos da rádio, entendeu? Nossa, mas parece que foi Deus que eu tô com 34 e faço 35 amanhã! Ah, graça! Para com isso! Só se foi em cada dedo! Pelo amor de Deus! Esquece isso, minha filha, porque tem que comprovar! Eles pedem documento e também fazem uma entrevista ao vivo, entendeu? Peraí, gente! Peraí! Peraí! Graça, peraí! Eu ouvi direito! Você falou que tem 34 anos! Não, peraí, querida! Tudo na vida tem limite! Até mentira, hein? Tá lá dentro, hein? O quê? A tua vida ficou lá dentro! Tu veio tomar conta da minha e a tua vida ficou lá dentro! Tava fazendo coisa dentro da Sueli, mocinha? Nada, eu não tava fazendo nada! Tô preocupado contigo, graça! Eu acho que a gente devia ir no médico pra ele dar uma olhada nesse teu pescoço! Eu tô ótima! Que pescoço, tu acha? Como ótima? Tu tá totalmente torta! Tu também! Tá completamente torta! Tá falando com o meu nome da Sueli! Tá querendo do médico! Sala aí! Sala aí! Meu Deus do céu! O que que ela tem? Cara, você é minha cara com culpa! Cara, é canário! Canário tá indisposto! Coisa de idade, né? Você sabe melhor do que eu como são essas coisas! Falando em idade, eu tô com uma promoção de preenchimento pra eliminar a flacidez! Você quer fazer? O que eu tô vendo aí tá faltando é colágeno, né? Não quer fazer um preenchimento nesse vestido, não? Tô vendo aí que tá faltando é tecido! Não tá faltando nada! Eu sou uma pessoa super discreta! Ah, é a faca! É! Você tá aí com inveja, tá? Porque eu posso usar um vestido desse já você, né? Eu não faço! Se eu quiser, põe meu baby look, meu shortinho, puxando a polpa! É ruim de não, hein? Porque eu sou natural! Você é igual o Insta! O que? Você é photoshopada! Tá instagrada, tu! Cheia de filtro! Cheia de silicone! Vambora pra dentro! Vambora! Vambora pra quem quer praticar essa mulher! Tu também vá! Vá! Vá aonde? Vá pra porra! Tô te ouvindo! Tô dando tchau pra Renata! Sara Jane tá aqui na linha, quer falar com você! Ela quer te dar os parabéns logo, porque ela tá lá no Japão e lá o Fuso é outro! Japão? Japão! Como assim, Japão? Ué, gente! Japão? Japão do japonês? Dos pauzinhos? Isso! Japão! Atende logo! Ah, o japonês do pauzinho! Primo do Moacir! Alô? Oi, filha! Como é que tá em Araruoma? Ah, é! Tu não tá mais em Araruoma! Tu conheceu outro cara, aí foi pro Japão! Caramba! Eu não dou essa sorte! Só sei que eu tô falando com ela, tá bom? Mas me fala, o japonês é miúdo mesmo? Aham! Ah, eu tinha vontade, senti uma cosquinha! Eu me mijei toda que eu vi! Ela tá dizendo que tá apaixonada pelo homem e quer ter filho! Caramba! Cadê o golpe do Java, piriguete? Deu! Ai, que legal ter filhos! Ai, eu já fico me imaginando até essa época de criança aqui! Eu também fico! A gente correndo aqui na sala atrás de tu te chamando de vovó! Acabou com essa ideia! Acabou! Acabou com essa ideia! Gente, mas ainda agora tu tá até emocionada com os olhos todos farejados! Não tô preparada! Não tô preparada pra isso! Isso que eu tenho pra dizer! Tá bom? Isso que eu tenho pra dizer! Olha aqui! Vamos sentar no sofá todo mundo! Só cuidado que no meio o pau do sofá tá solto! Opa, eu também sento no meio! Ai! Que isso? Ai, mano! Nada não! Só encaixei! Olha aqui! Vai ter um concurso do rádio, tá? E aí eu vou me inscrever e vou participar desse concurso! Pra viajar pro exterior! Também quero! Não, é só pra mulher! Não tá no perfil, amor! Exatamente! Mas se ela não tá no perfil, tu também não tá! A casa de quem é mulher tem que ter 35 anos! E eu tenho quanto? É um ano a mais só! Não precisa provar! Mãe! É... Cinco anos a mais! Mãe! Dezoito anos a mais! Qual o problema? Mãe! Gente, olha aqui! Eu vou falar uma coisa que vocês revelam pra vida de vocês, hein! A idade não revela no homem o caráter do indivíduo! Mateus, versículo 7! Tu tá de sacanagem, né, Coroa? 35 tá bem puxado! Vem! Eu tô ótima! Aqui, fisioterapia... Ah! Ai! Não fiz nada contigo, brother! Tá, mas eu queria fazer assim! Fisioterapia? Até vai! Agora, reencarnação, milagre! Tá fora da minha alçada aqui, ó! Tá! Ah, é? Sacaneagem comigo? Ah! Ah, vocês não querem? Não tem problema, não! Vocês não querem ajudar? Não tem problema! Porque a viagem, fiquem sabendo, do exterior, não era só pra pessoa, mulher que fosse vencedora! Seria para ela e sua família! Chupa! É sério mesmo? Eu nunca saí do país! Cara, eu também não, né? Mas essa parada aí tá errada, tá ligada! Tu tá mentindo, né? Tem muitas coisas erradas! Tem muitas coisas erradas! Na vida se mente! De verdade não só existe o homem! Tá bom? A mentira ela compõe, apesar da verdade ser dita! Porque você acha mesmo que os pessoal que pagam a meia de estudante aí em escola, teatro, tá achando que é estudante mesmo? É verdade! A mulher do cara de velha? Eu tô contigo! Eu tô contigo! Eu topo! Tá, então tá! Eu vou lá correr e vou fazer a sua inscrição, tá? Corre lá! Vai fazer! Corre! Corre! Calma que eu tô de salto! Eu já volto! Ai, que legal! Ô mãe, agora olha só! Para pra pensar! E esse negócio da entrevista ao vivo dos documentos que tem que comprovar a idade? Como é que tu vai fazer? Eu falo que a enchente levou! E a tua cara também? A enchente destruiu? Fica aí! Fala, fala! Tu tá maluca? Cara, eu tô tentando te ajudar! Tô sendo realista contigo, brother! Realista com o que, Raya? Eu, sinceramente, como é que tu fala comigo, hein? O que é uma velha enxuta? Eu sou o quê? Uma velha enxuta, sequinha, botar no negócio pra melhorar teu intestino! Ai, tá uma raia! Ô mãe, Reraja, você tá ótima! Se tu não chorar, não rir, não mexer a testa, o nariz nem a boca, não tem ruga! Tá! Bom dia! É, eu tô fazendo 35 hoje! Parabéns! E os documentos, a senhora teria os documentos pra dar uma olhada? Ai, a enchente levou! Ai, que drama! Uma tragédia! Eu perdi muita coisa! Perdi minha moto, brother! Meu Deus! Eu perdi minha virgindade! Mas é estranho, porque eu tô vendo a casa toda mobiliada, cheia de eletrodomésticos, né? A correnteza trouxe de volta! É que a sua filha de Emanjala devolveu! Entendo, entendo! Mas é, é curioso, porque eu inclusive eu vejo aqui que vocês têm aqui até uma TV de quantos? 55 polegadas? É 60! Mais! É, isso daí que é uma época que eu era mãe de santo, e aí o meu cambona me deu de descarrego! Entendi! Desculpa, mas... Seu rosto tá meio paralisado, é isso? Eu sou rentríloca! É, a gente faz um número no shopping, a menina fuga, que eu faço com a... com a bridge! Você é do que fica com a mamãe? Quer ver? Oi! Oi, eu sou fuga! Eu sou um menino muito, muito velho! Eu sou um menino muito velho! Eu sou um menino muito velho! Eu sou um menino muito velho! Obrigado.